Vim gravar este vídeo e coloco o título Discordância e Sugestões O motivo de muitas coisas é o discordar Começando pela atual construção brasileira de 5 de outubro de 88 Conforme está escrito no artigo 5, inciso 1, diz Que homens e mulheres têm direitos e obrigações iguais Eu não discordo isso aí não, acho que está correto, corretíssimo Só quando se fala em aposentadoria, os direitos não estão iguais Nós todos somos sabedores que a mulher aposenta-se 5 anos mais jovem do que o homem Por exemplo, se é trabalhador rural, a mulher é com 55 anos de idade e o homem 60 Se é contribuinte do INSS, a mulher é 60 e o homem é 65 Se é professor, a mulher é 25 de contribuição e o homem é 30 e assim por diante E também quando se fala em obrigações, também não estão iguais O homem é obrigado a reservista, é obrigado a ciência militar, a mulher não é Então eu acho muito correto que fossem os direitos iguais, mesmo conforme está no artigo 5, inciso 1 Mas só que na realidade não é, é contraditório a atual constituição Por isso que o discórdio da constituição evoluiu muito relativo ao anterior Mas ela tem que desenvolver muito mais Outra coisa também é sobre crimes ambientais A pessoa que comete crimes ambientais, degrada o meio ambiente Eu acho que deveria as penas ser facas de outras formas, não como estão sendo No caso, podia ser uma forma para recuperar o meio ambiente Por exemplo, dependendo da gravidade do crime, ser tantas mudas de árvore Ou tantos quilos de lixo para reciclar E também para haver reciclagem Para juntar aquele lixo, não ter como reciclar Porque não tem indústria suficiente para beneficiar o lixo Então que o governo federal implantasse usinas de beneficiamento em todo o território nacional Por exemplo, a população brasileira, segundo o censo BGE, o censo de 2010 Que é em torno de 191 milhões de habitantes Então, em cada área de 100 mil habitantes fosse implantada a usina para beneficiar os filhos de reciclagem Então, daí o que? 1.910 usinas em todo o território nacional Não seria absurdo E muitas e muitas coisas eles contam Então, também quem comete crime, no caso o crime do colarinho branco Lavagem de dinheiro, outros crimes aí Esse pessoal envolvido, como aconteceu agora recentemente Foi manchete Notícia no Brasil e no mundo Realmente da corrupção no Brasil Então, devia ser esses crimes Quem comete esses crimes e rouba, como dizia, a nação Devia ser pago de uma forma assim Fosse, por exemplo, se eu fizesse um furto, por exemplo, de 100 mil reais Fosse pago de 100 mil Toda aquela quantia que foi desfalcada Realmente o que cometeu o crime pagasse Em dinheiro, em dinheiro Que a nação recuperasse aquilo que foi desfalcado Não adianta prisão De adiantar, enquanto não fosse paga aquela quantia que foi roubada Ele não ganhava liberdade Fosse preso Mas logo pagando aquela quantia que foi roubada Ganhasse liberdade Enquanto não pagasse, permanecia preso E assim por diante E falando em âmbito internacional Uma coisa que eu sou de acordo A ONU é um órgão muito importante Para o mundo inteiro A ONU é um órgão que organiza O órgão das Nações Unidas, no caso aí Mas seria muito importante Que a ONU implantasse em todos os países do mundo Um idioma que fosse obrigatório Logo nas séries iniciais, nos colégios Um idioma universal Para todos os países do mundo Falar aquele idioma Além da língua pátria Seria muito importante Para haver o intercâmbio cultural e comercial Em todo o mundo Seria muito mais facilidade Para haver o intercâmbio cultural e comercial Então que fosse obrigatório Este idioma Que fosse o inglês Que a ONU se encarregar E colocar este idioma Que for um idioma universal Ou o idioma da ONU Outra coisa também que eu discordo É os Estados Unidos Se o país mais armado do mundo Fica impedindo que os outros países se armam Fica impedindo que os outros Desenvolvam a energia nuclear Enquanto que os Estados Unidos É o país mais desenvolvido Em energia nuclear E material bélico No mundo Tudo que é guerra que surge Os Estados Unidos estão no meio Eu não sei se é interesse Para vender suas armas Ou qual é o outro interesse Que realmente os Estados Unidos tem Não sei qual o grande interesse Que ele tem E sempre está interferindo Em todas as guerras Que acontecem no mundo É isso que eu tenho a dizer Se eu fosse falar tudo O que eu penso O que eu imagino Que realmente eu acho Que não está muito correto Não seria só um vídeo Que eu fazesse Seja pelo menos um filme Pelo menos de duas horas É isso que eu tenho a dizer É 15 horas Que eu tenho a conta A gente pensa que é umaowego Que eu tenho que levar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Principalmente pela vida da Anís. Grava, grava. Nós sabemos a dedicação que ela tem, principalmente a obra da Inovação Carismática. Este momento onde nós fazemos esta festa é de agradecer realmente, porque a sua dedicação, não pela obra, mas por nós que somos a obra. A Inovação Carismática não é simplesmente um movimento reconhecido pela igreja. Como todas as pastorais movimentos da igreja, só existe porque é um povo militante que vai à frente deste movimento. Então nós agradecemos neste momento a Deus pela vida da Anís. E nós possamos cada dia mais caminharmos juntos nesta caminhada e comemorarmos juntos também outros aniversários. Vai vir aí o 5.0. Então, de qualquer maneira, nós estamos hoje aqui em Inís para juntamente nossos corações, com o seu coração, nos alegrarmos pela sua vida. Viva a Aniversariante! Viva! Não sei como um santo lobo, não, né? Chega, se for igual, pela graça de Deus. Glória a Deus por mais um ano de vida, desde a hora que eu acordei, que eu agradeço a Deus, porque muitos não chegaram onde eu cheguei, na idade que eu cheguei. E glória a Deus! E assim, eu sou uma pessoa muito feliz, né? E eu sou mais feliz depois da renovação carismática, porque renovação e carismática e Jesus chegaram tudo junto na minha vida. Não dá para separar uma coisa da outra, porque é a mesma coisa. E eu louvo a Deus, porque eu tenho uma família. Eu considero a renovação carismática a minha família, né? Apesar de eu ter um irmão, ter um pai, mas amor mesmo, eu recebo de vocês. O contato mesmo que eu tenho maior é de vocês. Essas palavras, porque eu também tenho vocês como minha família, porque minha família mora longe. A minha família são vocês, né? Minha família aqui, para mim, é vocês. E eu fiquei muito feliz por essa surpresa, né? Eu espero que não seja assim o último ano que eu esteja com vocês. Deus o lembre! Não, eu digo assim, como coordenação, né? Porque a última vez, no último ano lá em Crateroção, eu também tive essa surpresa, né? Quando eu cheguei em casa, foi o ano que eu não ia fazer nada, né? A gente já estava vivendo assim um pouco de tribulação, eu disse assim, eu não vou fazer nada não, não estou em clima de festa. Aí quando eu cheguei em casa, eu tinha feito só um cremezinho, podia ir alguém da família do Carlos, né? Aí elas estavam lá em casa, tudinho também, foi uma surpresa boa. As bonitas também, irmã Cruzinha? Eu entrei pela escola menor e elas estavam tudo lá na sala, me esperando, né? Mas só que era bem menos, as pessoas, o grupo era menor, né? Eu se sinto abraçada por um abraço de Jesus por cada um de nós. Você é muito amada, né? Você é muito amada, você tem que saber. Está aí a prova de que todo mundo me ama, né? Estamos aqui. Acredite nesse amor, porque a gente é família, né? A gente está sempre junto, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque esse amor que vem de Deus, né? Não é qualquer coisa que tira. Não é qualquer discussãozinha, não é qualquer coisa. Porque é o amor forte. A oração é você. Todos os dias eu preciso da oração de você. É árdua, né? A caminhada é árdua, é difícil. E eu não intercedo só por uma pessoa, nem só por uma causa, né? São muitos, né? São vários ministérios, várias equipes. Tudo tem que ter a minha oração. Então tem dia que eu estou assim, já como uma carrocinha, tá? Desgastada, porque a gente tem outros problemas também, fora da igreja, né? De casa, de trabalho e tudo. Então se eu não tiver a oração de vocês, tudo é mais difícil pra mim, né? Então a maneira assim de vocês demonstrarem o amor que vocês têm por mim é orando por mim. Pela minha saúde, pra que Deus me dê saúde, que eu sem saúde não sou nada, né? Tem gente que ainda aguenta muita coisa sem muita saúde, mas eu tenho que estar inteira. Porque se eu não tiver inteira, o corpo, a alma vai puxar um meio ligeirinho. Então assim, eu agradeço muito, muito obrigada pela surpresa, pelo bolo. Achei tão bonitinho o bolo. Tudo, né? Tudo foi assim, muito carinhoso, né? E assim, até pela maneira que Deus escondeu de mim. Porque é tão chato que a gente vai fazer uma surpresa, que as pessoas já desconfiam de alguma coisa, né? E foi muito bem feito, muito escondido, né? Recebi uma mensagem muito bonita hoje também da Yara, da Gabi. Agora eu vou te falar mais pra isso, porque ela merece, gente. De uma pessoa, né? Bom dia, ouvintes da rádio FM Cidade de Santa Citéria, 87,9. Hoje é sábado, 7 de junho de 2014, pontualmente 11 horas e 10 minutos. Caros ouvintes, este programa é inédito no rádio Criteriense. Apresentador, Pascoal Rodrigo de Mesquita, Paz Roms. Este programa tem prioridade com o incentivo e a divulgação da cultura. Divulgação de livros de minha autoria e de outros autores criteriense. Entrevistas, piadas, poesias, curiosidades. É espaço para alunos e demais pessoas que queiram divulgar a cultura. Divulgar e incentivar o tombamento de prédios nesta cidade. É expor o direito e as obrigações dos cidadãos a serviço da comunidade. Um lembrete, para os que pegam no guidom ou no rolante, se for dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Não corra. Seja paciente na estrada para evitar de ser um paciente no hospital. Este programa de hoje, vamos dar um espaço maior para a área. Vamos falar sobre a história do futebol de todas as copas. Eu já tinha acertado com o capitão Leandro, comandante da Polícia Militar daqui de Santa Quitéria, por ele ser entrevistado no próximo sábado, dia 14. Mas eu conversando com ele esta semana, segundo ele me falou, não é possível. Surveu o imprevisto. Então, já estou certo com ele para ser sábado, dia 21. Então, dia 21 de junho, teremos entrevista com o capitão Leandro, comandante da Polícia Militar de Santa Quitéria. Não perca. Fique bem informado do trabalho da polícia em Santa Quitéria. Então, o próximo programa eu vou combinar com o Francisco Alexandre, conhecido por Chico Alexandre, violeiro, pelo Ivin, que está certo para o dia 21. Então, ele vai vir agora, dia 14, do próximo sábado, que eu vou falar com ele, para ele vir aqui dar um show de viola. Então, esse programa, eu tenho que agradecer os meus patrocinadores. Realmente, eles é que mantêm eu fazer esse programa. Então, eu tenho os patrocinadores e agora é o momento de eu divulgar e agradecer a eles por mais um mês do programa. E só eles vão determinar quanto tempo eu vou permanecer aqui. Acesso à contabilidade. A dinâmica em contabilidade. Trabalho em abertura de empresas, associação e declarações em gerais. Contador responsável, Francisco Tachaga, telefone 9913-4663 e 9695-0085, localizado na rua Tabelhão Francisco e Paulo Loco, 392, próxima prefeitura de Santa Quitéria. Comercial Zé Maria, tudo em gênero de alimentícios, frios, cereais e miudezas em gerais. Aonde você compra muito com pouco dinheiro, pois é o melhor preço da praça. Telefone 9638-5251, com entrega a domicílio, localizado na rua Napulhão Camelo, no 216, centro Santa Quitéria, na entrada para o bairro Pereira. Mercadinho São José, com grande estoque de gêneros alimentícios, cereais, frios, salgados, frutos e verduras, perfumarias e miudezas em gerais. Mercaderia novinha e os preços que cabem no seu bolso. Telefone 9638-525, com entrega a domicílio, localizado na rua Antônio Teófilo Rodrigo, no 150, bairro Menezes, Pimentel, Santa Quitéria. Bairro Restaurante, um bolso, frango assado para viagem todos os dias, linguiças, carne assada na brasa e cerveja gelada. O frango é o menor preço da praça, é apenas R$ 11. Telefone 92-52-29-79 e 97-13-55-83, com entrega a domicílio, localizado na rua Antônio Estabóia, no 110, centro Santa Quitéria, próximo ao escorreio. A organização, o bolso público. Também tem a contribuição, patrocínio de supermercado Urano. Sempre evoluindo para melhor servir, com completos surtimentos de higienos alimentícios, cereais, frios, frutas e verduras, perfumarias, miudezas em reais e serviços bancários. Também no supermercado Urano, você encontra todos os livros e pás-homes. Telefone 3628-0271, com entrega a domicílio, localizado na rua Major Eupides Louco, no 438, bairro Pera da Saudade. No supermercado Urano, você encontra o energético Fábio. É totalmente natural, não dá ataque cardíaco. Falar com o álice Teófone, no telefone 9625-12-91 e 3628-0271. Comercial Mariano. O Mariano dos frangos e ovos. Também está com distribuição de bebidas. Lá você encontra, além do frango abatido do dia, carne bovino, de porco, de bode carneiro e grande estoque de mercadorias, sempre novinha, com os melhores preços da praça. Faça a sua feira do mês, pois lá tem tudo. Telefone 9962-6681, localizado na Avenida Coronel Manuel Almo, no 550, centro Santa Quintena, próxima a ponte de quem vai para o bairro Pereira. Aqui também está, em novo patrocinadores, é Edra Modem. Edra Modem. A Edra Modem tem a coleção da Copa. Em blusas, camisetas, shorts, saias, vestidos e calça. Fábrica e loja. Na rua Belém, no 41, bairro Pereira da Saudade, Santa Guitéria, Ceará. Em Fortaleza, no Maraponga Marte Moda, rua Francisco Glicério, no 290, Maraponga. E Ceará Moda Shopping, na Avenida Luciano Carneiro, no 1400, bairro Vila União. Para a revenda, fale com a sua representante, Flaviana Magalhães. Telefone, Código Diário 88, 9906-2687. A organização Gracinha e Carlinho, desde já, agradece a preferência. Então, eu me comprometi com os ouvintes, esse programa, vou me dedicar muito sobre a história do futebol e de todas as copas. Então, eu vou já iniciar agora, a partir de agora, os ouvintes ficarem bem informados sobre o futebol e sobre as copas. O futebol foi inventado pelo chinês, no século XXI a.C. Durante a dinastia do imperador Wang Yiqi, era costume chutar os crânios com a cabeça dos inimigos derrotados. Os crânios, que mais tarde viriam ser substituídos por bola de couro, tinha que ser chutados pelos soldados chineses, por entre duas estacas cravadas no chão. Muitos dizem que foram os ingleses que inventaram o futebol, mas não foi. Os ingleses criaram as regras e associação de clubes de futebol, modernizando o futebol, isso foi no século IX da atual era. Quem trouxe futebol para o Brasil foi Charles William Miller, filho do escocese Juan da Silva Miller e mãe brasileira Carlota Fox. No dia 14 de abril de 1895, na Vaso do Carmo, no Braz, em São Paulo, foi realizada a primeira partida de futebol do Brasil. Disputa de forma organizada entre os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo, Gás Camp Ué São Paulo, e a Companhia Felviários de São Paulo, São Paulo Raivac Camp, onde o São Paulo Raivac Camp, time do Charles William, venceu por 4 a 2. Copa do Mundo FIFA, também conhecida como Campeonato do Mundo de Futebol, ou ainda Campeonato Mundial de Futebol. É uma competição internacional de futebol que ocorre a cada 4 anos. Essa competição criada em 1928 na França, sob a liderança do então presidente Július Remeiro. Está aberta a todas as federações conhecidas pela FIFA. Federação Internacional de Futebol, que é o nome realmente determinado, FIFA. Oito países são os vencedores do certame. Brasil é a única seleção a ter jogado todas as competições. Mantém recordes de vitórias com 5 edições de sucesso. É também o único proprietário da Taça Július Remeiro, postada em jogo em 1930, sendo tricampeão em 1970, ficando com a Taça Július Remeiro definitiva. O Brasil foi campeão em 1958 na Suécia, bicampeão em 1962 no Chile, tricampeão em 1970 no México, tetracampeão em 1994 nos Estados Unidos, pentacampeão em 2002 na Coreia do Sul e Japão. O Brasil foi vice-campeão em 1950 na qualificação da Copa de 2002. A goleada, então, a Austrália venceu o Sambu Americano por 31 a 0. E ficou na história essa grande goleada. Um absurdo. No caso aí, seria em cada dois minutos, dois minutos e pouco é um gol. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre futebol, que eu posso falar muito, realmente baseado na história e também no livro que eu publiquei sobre futebol. E ia ter muito, muito tempo, mas muito tempo. E aproveitando isso aí, eu sempre, no decorrer dos programas, eu sempre, me costumo, eu sempre declamo duas poesias e duas piadas. Então, eu vou declamar que é a poesia do Mendigo. O Mendigo é o extremo do antissocial. Vive sem dinheiro, sem saúde e moradia. O lar é embaixo de ponte ou viaduto. É o seu local. Ao mesmo, ou mesmo em praça pública, noite e dia. A vida de Mendigo é de outro mundo, diferente do nosso. Vive pelo instinto, sem o raciocínio social. Logo se conhece pelo seu sombrante social. Como se vê no cotidiano, o seu convívio não é o nosso. O Mendigo vive do acaso comum e irracional. Tanto faz como tanto fez, é por acaso a sua vez. Vive pelo instinto como qualquer outro animal. No decorrer do dia, não faz nada e no outro dia, outra vez. O Mendigo se alimenta do que ele encontra. Desmola ou mesmo do que encontra no lixo. Nessa Mendingança, ele é atuante fixo. Infelizmente, em todas as grandes cidades, se encontra. E outra poesia aqui, de minha autoria, é O Ancião. A pessoa idosa esquece o presente e lembra o passado. Desculpa que eu errei aqui. É a pessoa idosa esquece o presente e lembra o passado. Relembrando os velhos tempos de criança e adolescente. Muitas vezes diz, ah, se eu tivesse meus vinte, tem porque não volta mais, mas ficando conformado. O Ancião volta a ser dominado pelos mais jovens, a ser criança em tempo de cuidado, por motivo da idade. Ainda, estando de boa memória, tem muita utilidade. A sua experiência é repassada e convém. Passando dos quarenta, com tais regressivas. Passando a descer a ladeira até a reta final. Aparece doença, se combate, sendo ofensivo. Não tem jeito. Quando chega, a vez é fatal. Mas, no meio dos anciões, tem exceções. Tem aqueles que até o último dia de vida exercem sua função. Esse é o motivo que me dá conformação. Assim vale a pena viver nesse mundo. Então, é isso que eu tenho a dizer. Agora eu vou entrar novamente com meus patrocinadores aqui, que é um dever, um compromisso que eu tenho com meus patrocinadores. Supermercado Urano. Sobre o que está acontecendo aqui no nosso município, que é justamente a fé com risco. Qual o seu parecer em relação a esse assunto, doutor? Boa noite. Realmente, eu sou filho, que me reforvei em quantos anos, está aqui em 25, 6 anos. Quantos anos de acordo? 6 anos. 6 anos. Então, tudo bom. E, realmente, me parece que cada ano está removendo. E, realmente, pegou mesmo. Realmente, é uma feira que, realmente, em todas as cidades aqui da região, em todo lugar, se fizesse uma sua peça, eu ia apoiar, porque aqui em São Paulo, eu vou dar um bom exemplo. O que é, por exemplo, quando eu fui aqui, eu vou dar uma colega aqui, que eu vou dar uma arte, de verdade, que eu lancei um livro. E, a gente, os livros maiores, com a 10, eu vou lançar em 27. Agora, no início do meu sonho, eu não lancei a livro, que é a história da minha vida, é um romance baseado na minha vida, que é inspirado na vida do amor, com a escola do Pesquita, que eu sempre... com o nome, com o nome, com o nome, com a penílio, com as nomes, com as nomes, e assim, isso é aqui o nome, com a escola do Pesquita. A este livro que eu vou lançar, a história da minha vida, é A Vida e Aventura e o Senhorão. A primeira vez que o senhor visita a Pesquita? Não, todos os anos eu vou... Todos os anos o senhor está aqui, o prazer? Desde a primeira. Então, é o quê? O senhor entender, a melhor de todas é essa aqui? Não sei se ele explicasse a melhor de vez anterior, mas assim, logo na entrada, eu observei, está muito bem organizado, e a venda de apresentação aqui, está muito bem fina aqui, cada ano, tudo é melhor. Então, vou entrar aqui na... o meu estudo de tempo dele, eu cheguei agora há pouco tempo, está no sete, eu posso dizer que está melhor aqui a tudo, mas dá impressão dele. Mas, quando você errou, e isso também está. Ok. Bom, doutor, sucesso a vocês, obrigado por sua participação aqui na Rádio Tatáia. Estamos ao vivo, na taça da Matriz, diretamente com a Rádio Tatáia, que é de Santa Catéria. Certo, estamos a agradecer pelo seu ponto de vista em relação ao tempo cultural, você que trabalha no mundo, muito a cultura do município de Santa Catéria, leva essa cultura além. Por fim, parabéns pelo trabalho que você tem feito, e agradecemos. Eu, meu amigo, eu vou pedir uma sugestão aqui, que eu já tenho um programa de rádio, que eu fiz há poucos meses, que eu fiz um programa de matemática em Santa Catéria, eu fiz um programa cultural, há seis meses, que eu estava trabalhando em trânsito de rádio, que eu falo, muito bem. Bom, eu até falei com o Coronel Mauro, falei com o Doutor Machado, que é muito bom que nós fundassem aqui uma fundação cultural, aqui, para o Incêndio Rádio Turístico da Catéria, realmente está muito pouco divulgado. A Rádio Tatáia, eu acho, veio de muita indicação, que é muito assistida em toda essa região, o Horto do Ceará, não fala muito de Catéria, e realmente hoje, esse ano, estão com a representação, não usamos de conhecimento, realmente, a Rádio Tatáia tira essa instância, mas o senhor está tendo, dentro de alto, valeu que divulgar a feira, e o nosso domínio, bom? querido, boa noite a você, boa noite a você, boa noite a sua esposa, que a sua esposa se encontra aqui, certo? Por fim, então, sucesso a você, no seu aprendimento, sucesso aí, nos seus livros, por fim, só temos a agradecer, por sua participação aqui da Rádio Tatáia, tá bom? Ok. Campeão em 58, Bia em 62, Tria em 70, Teta em 94, Tenta em 2002, 2014, toda nação está unida, violência não, vamos vender, com moderação, comemorar o hexacampeão, Brasil, seis vezes campeão, Brasil, 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 Brasil,